Oi lindonas, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar fazendo a pele junto com vocês Mas antes de irmos ao vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrita Para não perder nadinha do que eu postar Bom lindonas, eu já lavei o meu rosto, lavei bem lavadinho E é muito importante você lavar bem o rosto antes das maquiagens Porque a maquiagem ela vai fixar melhor e a durabilidade dela vai ser maior Fora que o resultado fica melhor ainda, tá? Então eu já lavei bem lavadinho E eu vou passar essa água micelar Que é para garantir que o meu rosto realmente está limpo Porque se a gente quer fazer uma pele aí perfeita Para durar o dia todo, a noite toda A gente tem que limpar bem a pele, tá? Se você não tiver uma água micelar, tá lindona? Você pode utilizar o soro fisiológico, tá? Para limpar a pele E essa água micelar é da Jasmine E agora que eu já limpei o meu rosto, a gente vamos hidratar E você utiliza um creme hidratante, tá? De sua preferência Um creme hidratante que você mais gosta A gente vamos hidratar bem Principalmente essas áreas que temos linha de expressão Que é a parte que Acostuma acumular um pouquinho de produto E se você não hidratar bem, ela pode craquelar, tá? Então hidrata bastante Agora que a minha pele já absorveu o creme hidratante Eu vou potencializar a hidratação com essa água termal da Ruby Rose Se você não tiver uma água termal, você pode utilizar o soro fisiológico, tá? É só você colocar num vidrinho assim, olha Que tem um pop E tá borrifando no rosto Ou você vir com um algodãozinho E tá aplicando no rosto, tá? Porque o soro fisiológico Ele também é muito hidratante Gente, que cheirinho maravilhoso de coco A base que eu vou utilizar é essa daqui da Ruby Rose É a L2 Essa base, ela tem uma cobertura muito boa Então eu não vou aplicar muito E eu gosto de vir com a esponjinha Que eu acho que tem um acabamento melhor E aí é só dando batidinhas Porque queremos que o produto fixa no rosto Se você vir arrastando a esponjinha ou o pincel Você vai retirar todo o produto O que queremos é que a base fixa, né? Então sempre dando batidinhas Vou vir agora com esse corretivo da Cream Mas eu vou pinhar uma gotinha do diluidor Porque ele é em pasta E ele é bem firminho Então o diluidor vai deixar ele mais emoliente E esse corretivo é o 01 E vou aplicar nas partes que eu quero iluminar Que é abaixo do olho Testa Nariz Queixo Volto com a esponjinha dando batidinhas Pra fixar esse corretivo Agora eu vou sentar bem Esse corretivo Eu sempre gosto de vir com as pontas dos dedos mesmo E dar umas batidinhas aqui Aqui abaixo do olho Porque a esponjinha na minha opinião Não dá aquele acabamento perfeito Bem rente o olho Eu gosto de vir dando umas batidinhas assim Pra fixar melhor E agora lindonas Eu vou selar toda essa base Com esse pó translúcido da Playboy Importante você selar a base Porque assim ela vai durar mais Esse pó vai fixar essa base no rosto Você não vai ter aquele transtorno, né? Da base sair Principalmente nessas partes assim Olha, mais oleosa do rosto E agora eu vou deixar esse pó agindo aqui por 3 minutinhos Já se passaram os 3 minutos E agora eu venho com um pó compacto, tá? Passo apenas uma vez e venho removendo todo esse pó Selando todo o restante do rosto Lindonas, faz esse processo E depois vocês me digam se realmente funcionou Esse pó, ele é maravilhoso Ele realmente fixa a maquiagem A durabilidade da maquiagem é maior Você pode ficar aí o dia e a noite Tranquila que a sua make não vai sair Agora eu vou fazer o contorno Eu vou utilizar esse pó aqui Da Dapop É um pó compacto E ele é a cor 04, tá? Eu gosto de fazer o contorno com o pó Porque eu acho que fica mais natural Do que com o contorno em base Ou contorno em creme, tá? E aí eu vou fazer o contorno Onde eu gosto de dar aquela contornada Que é na bochecha Aqui abaixo, no maxilar Dá uma passadinha de pincel A testa também Pra dar aquela contornada mais no rosto Vocês podem ver Que já vai dando Aquela Modelada no rosto E vai dando aquela corzinha, né? Não vai ficando mais com Aquele rosto todo branco Igual tava E vou fazer o contorno do nariz também, tá? Vou fazer o contorno do nariz E agora eu vou vir com o blush Também da Dapop E vou aplicar Bem aqui na maçãzinha E agora eu vou selar Essa make Com essa bruma Que dá Ruby Rose É a Soft Matte Se você não tiver Uma bruma lindona Você pode vir também Com o soro fisiológico Que super funciona E essa bruma Com o soro fisiológico Vai tirar essa cara de pó Porque ainda fica aquele aspecto, né? De pó Vai deixar a nossa make Mais natural Então eu vou dar uma boa Borrifada Venho com o leque Ou com a mão mesmo E Dá uma Banadinha Apenas pra ela dar Pra pele absorver mais rápido E com a pele Ainda molhada Eu vou vir com o iluminador Essa paletinha Que é da Ruby Rose Misturo Essas duas tonalidades Gente Olha isso Com a pele Ainda molhada Dá um glow A mais E esse iluminador Não sai por nada Olha isso Lindonas Olha esse brilho Aplica um pouquinho também Na testa Aqui no queixo Em cima da boca Na pontinha do nariz Também, né? Pra dar aquela Rebitadinha E a nossa pele Já está pronta Gente Olha esse brilho Olha Eu vou chegar mais perto Pra vocês verem Que a pele Realmente Fica Com aquele aspecto Mais natural Não fica com aquela Aparência Com aquela cara Cheia de pó Bom, lindonas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Preparando a pele Gente Olha essa pele Merece o seu joinha E merece que você Se inscreve aqui no canal Também Se você ainda não é inscrito Você que está chegando aqui agora Se inscreve no canal Para não perder Nadinha do que eu postar E principalmente O olho Que eu vou estar fazendo Agora Mas eu vou postar Para vocês Em outro vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Lindão Que eu tenha tirado A dúvida de vocês Já que vocês Estavam me pedindo Para trazer um vídeo Assim Preparando a pele Mais detalhado Eu espero muito Que vocês tenham gostado Então não percam O próximo vídeo Que eu vou estar fazendo Um olho Maravilhoso E super fácil Vocês vão conseguir Fazer aí Com certeza Então é isso Minhas lindas Mega beijo A todas vocês E até o próximo vídeo Tchau